Cristo Redentor, o homem portando arma de fogo e munições. Um ex-presidiário foi preso na noite desta quarta-feira no Baixo do Cristo Redentor. Ele estava usando a tornozeleira eletrônica e ainda estava portando uma arma de fogo. Ele cumpriu 11 anos de cadeia em regime fechado. Ele cometeu um crime de homicídio em Mari. Ele matou uma pessoa de menor da família dele. Ele disse que é uma briga entre familiares, por isso teria cometido esse homicídio. Mas ele pegou 28 anos de cadeia porque o crime realmente foi com requinte de crueldade. Ainda teve um menor que participou desse crime de homicídio. Ele foi preso, trazido aqui para a central de flagrantes, onde foi feito o procedimento contra ele. A gente tinha uma informação de que tinha esse indivíduo. Ele tem um histórico criminal, ele é acusado, já cumpriu pena por homicídio. Uma pena extensa de 28 anos pelos requintes de crueldade pelo qual cometeu o homicídio. O ato do crime também envolveu o menor, enfim, isso potencializou a pena. Ele passou 11 anos no regime fechado. Estava com monitoramento pela tornozeleira, mas tínhamos a informação que a localidade lá vinha sendo vários disparos de arma de fogo naquela rua, enfim. Então, durante a ação, na nossa aproximação, alguns imaginais correram. Ele não conseguiu se movimentar, na verdade foi surpreendido. E em posse dele estava essa arma de fogo. Ele tem esse histórico, estava no local, recebemos a informação de alguns disparos de arma de fogo naquela região, fomos até o local. Infelizmente, pela geografia do local, alguns correram. Ele e outra pessoa que não tinha nenhum vínculo, no Cristo, na Rua dos Milagres. Agora esse menor era a família dele? Isso, a vítima do... Tanto tinha uma pessoa menor, né, no cometimento do crime, como possivelmente a vítima seria menor também. Mas um vínculo familiar. Se ele fosse preso e não tivesse nenhum flagrante com ele, ele já tinha ido diretamente para o presídio porque ele quebrou o regime. Mas como ele foi preso com uma arma de fogo, ele passa por uma audiência de custódia por outro crime nessa quinta-feira. Deu águia geral e a casa caiu com o teto e tudo. Com imagens de Vidal Vaz, repórter águia para a sua TV Arapuã, Bandi. Obrigado, águia, pela tua participação com a gente agora. Joana Brito está comigo ao vivo. Duas armas foram apreendidas em cabedelo.